Bom, e merece por tudo aquilo que ele fez pelo Cachima, pelo futebol apresentado na Europa também. E assim, a gente fica triste sempre quando um jogador encerra a carreira novo como ele se encontra no momento. E triste também pelo carinho que a gente tem pelos jogadores, não só por ele como por todos os outros. Mas foi uma decisão dele e a gente espera que ele possa continuar sendo feliz, sendo a grande pessoa que ele é. E aí... Bom, e realmente, o que ele fez o seu decisão, e todos os nossos companheiros, os nossos companheiros e os meus companheiros, os seus companheiros, as pessoas que são, não se lembra, se devemos obterrinho e não é possível, mas não é queira. Eu não sou o cara que não está ligado, mas não há essas vezes, Quero ver o que ele vai receber, porque ele vai receber o currículo que é muito importante. Então, o que eu acho que é o que eu acho que é o que eu acho que é o 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 que é. Então o que ele vai viver, ele vai poder de vida em sua vida, o que ele vai poder de vida em sua vida, ele vai poder de vida. Obrigado.